Você sofre com aquelas dores que irradiam pelas pernas, que dá formigamento, queimação, às vezes até perda de força? Então, você está no vídeo certo. Vou mostrar pra vocês uma sequência de exercícios pra você acabar com essa condição. Então, ó, vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não ouviu no canal, acabou de chegar? Muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas dores irradiadas para as pernas. Vamos falar de exercícios pra você melhorar essa condição e até mesmo zerar esses incômodos. As dores irradiadas pela perna geralmente acontecem por uma compressão dos nervos que saem lá da sua lombar e que descem pelo seu membro inferior. Em algum ponto desse trajeto, esse nervo pode estar sendo comprimido e isso causa os sintomas que são dores, formigamentos e até mesmo fraqueza muscular dos músculos da perna. E essa compressão pode acontecer desde hérnias de disco que comprimem lá na região da lombar, até mesmo contraturas musculares que podem estar pressionando esse nervo. E é por isso que na sequência de hoje nós vamos falar sobre exercícios pra você melhorar essa condição. Tudo muito simples, tudo muito fácil de fazer. Porém, essa é uma rotina de exercícios que você deve fazer sempre dentro do seu limite. Não quero ver ninguém aí em casa forçando a barra e tentando fazer os exercícios. É importante que você entenda o seu corpo e faça até onde você consegue. Se você não consegue fazer um dos exercícios, não tem problema. Pula e vai para o próximo. A amplitude de cada exercício que você deve fazer aí na sua casa é a amplitude que você consegue. Combinado? Mas, antes de começar a nossa sequência de exercícios, não esquece de conferir se você já está inscrito aqui no nosso canal, se você ativou as notificações pra que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal com dicas de exercícios, dicas de saúde pra você. Não esquece também de deixar o seu like pra gente conseguir espalhar cada vez mais todas essas dicas de saúde pra muito mais pessoas. Dúvidas, perguntas? Pode me deixar aqui nos comentários, pode me fazer também lá no Instagram, lá no Facebook, me segue lá também, que tem muita dica de saúde pra você. Agora sim, separa o espaço aí na sua casa e ó, vem praticar comigo. No primeiro exercício, nós vamos fazer uma atração lombar. Ou seja, a gente vai tentar aumentar os espaços entre as vértebras da nossa lombar pra favorecer a descompressão do nervo nessa região. Então pra isso, a gente vai ficar aqui ó, na beira da nossa cama, tá? Você pode pegar um travesseiro, você vai apoiar esse travesseiro bem aqui. E a gente vai deitar ó, eu vou deitar na beira da cama. Vou segurar aqui na cama e vou deixar ó, o meu quadril descer. Eu deixo o meu quadril descer ao mesmo tempo que eu seguro o meu tronco. E eu vou favorecer aqui ó, o aumento do espaço aqui na minha lombar, ok? Eu vou fazer isso por 20 segundos duas vezes. Então ó, prepara e foi. Solta bem, deixa bem relaxado o corpo, deixa o quadril descer, deixa as pernas penduradas. Aê, relaxou, muito bem. Um exercício bem tranquilo, bem fácil de fazer. É importante a gente relaxar pra que a gente consiga fazer essa abertura das vértebras lombares. Vamos se preparar, vamos ir de novo. Preparar e foi. Aê, relaxou, muito bem. Agora a gente vai fazer um alongamento lá da musculatura posterior aqui da nossa perna. Então a gente vai ó, cruzar a perna, cruzo a perna. Eu vou por dentro aqui da minha coxa e puxo ó, puxo, 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 puxo. Sinto alongar bem essa região aqui e vamos segurar também por 20 segundos. Foi. Aí, relaxou. Vamos para o outro lado, igual, pego por dentro da perna, puxo, seguro. Aê, relaxou. Maravilha, excelente. Maravilha, excelente. Agora ó, eu vou recolher uma perna, esticar a outra perna e eu vou girar ó. Eu giro, giro, giro aqui. Sinto alongar bem nessa região e também realizo uma rotação da minha lombar. Sustento aqui também por 20 segundos. Foi. Aê, outro lado igual, troco. Giro, giro bem, giro, 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 seguro. Muito bem, maravilha. Vamos fazer de novo, outro lado? Rotacionei, segurei e foi. Aê, última vez para o outro lado. Giro, igual, tirei, excelente. Aê, voltou muito bem. E agora, com a ajuda de um cinto, isso aqui é um cinto, pode ser uma toalha também, nós vamos fazer um exercício de mobilização neural. A gente vai esticar e recolher esse nervinho que está comprimido. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui no pé. Coloco aqui na ponta do pé. Aí eu vou elevando a minha perna. Você deve sentir que, à medida que você eleva a sua perna, você vai sentindo, talvez, aumentar os sintomas. Algo aqui embaixo puxando. Então, ó, você vai puxando até o momento que você sentiu. Sentir aonde está esticado. Estou sentindo sintomas. Um pouco antes disso. E você vai fazer esse movimento, ó. Eu vou pisar no acelerador e volto. Piso no acelerador e volto. Piso no acelerador e volto. Vou fazer isso por 20 segundos de cada lado. Combinado? Então, ó, estiquei minha perna no máximo que eu consigo. E foi. Aí, troca. Vou para o outro lado. Posiciona aqui, né? Elevei minha perna no máximo que eu consigo. E foi. Aê, relaxou. Muito bem. Agora, deitado de barriga para baixo, nós vamos fazer um alongamento em extensão. Esse alongamento, ele pode ser feito de duas formas, ó. Primeiro, você pode fazer aqui no nível mais baixo, mais tranquilo, que é só com o antebraço, ó. Fico aqui só com o antebraço, tranquilamente. Ou então, eu vou apoiar as minhas mãos e subir. Eu preciso que você defina bem o nível desse alongamento para que você não sente desconforto. Tudo bem? Pode começar com esse nível aqui, mais tranquilo. Não tem problema. Eu vou começar com esse e depois eu faço da extensão total. 20 segundos de cada, tá bom? Então, ó, posicionei, estiquei e foi. E aí, relaxou. Muito bem. Excelente. Agora, ó, vamos lá para cima, tá? Lá para cima. Subiu. Segurou. E para finalizar, nós vamos sair aqui da posição de quatro apoios. Posição de quatro apoios. Você vai colocar a sua mão lá na frente. Coloca a sua mão lá na frente. Desliza lá para trás. Lá para trás. E sinta a sua coluna esticar. Como se estivesse puxando a sua coluna. Então, ó, colocou a mão lá na frente, posicionou, esticou. Segura. 20 segundos. E aí, voltou. Relaxou. Muito bem. Nós vamos de novo, tá? Então, ó, preparou e foi. Desce, sente esticar. E aí, relaxou. Muito bem. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa sequência de exercícios para essas dores irradiadas para as pernas. A minha sugestão é que você faça todo dia essa sequência até que os sintomas vão diminuindo. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. É preciso um tempo de prática para que o seu corpo, ele comece a se modelar e se adaptar a essa nova condição. Compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço aqui do seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Tchau, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho